Música Bom pessoal, vamos começar nosso bolo então? Bom, falando já da minha forma aqui, essa aqui é a forma que dá pra você remover o fundo, né? Eu já passei óleo e passei fubá. Nós estamos usando fubá zaele. O fubá zaele é um espetáculo pra fazer o bolo de fubá, eu gosto muito. Se vocês quiserem, esse não vai, né? Mas se vocês quiserem fazer uma cobertura de chocolate, tipo cobertura do bolo de cenoura, vocês podem fazer também, tá? Nós não vamos fazer. Daí fica mais calórico. Então nós vamos fazer da forma que está aí no livro. Tudo no liquidificador. Nós vamos colocar quatro ovos. Esses ovos são caipiras. Eu tenho o Marcelo que trabalha no restaurante Grilbaobá. Então ele traz lá da chácara. Daí o bolo fica mais amarelinho ainda, né? Fica muito bom. Abraço, Marcelo. Tudo de bom pra você. Vai mais de meia xícara de óleo. Na verdade, pede uma, né? Mas eu coloco um pouquinho mais de meia pra não ficar assim com muito óleo. Se pede uma, eu coloco quase, né? Vamos colocar o nosso leite. Vamos colocar o açúcar. Você pode colocar, o Dr. José falou que pode colocar coco ou pode colocar queijo ralado no bolo. Eu vou colocar coco, essa vez. Geralmente a gente coloca o queijo, né? Mas hoje nós vamos fazer isso. Eu vou bater bem isso daqui e depois eu coloco, já vou colocando o fubá. Colocando devagarinho, tá? E coloca o fubá também até o fim. Uma xícara bem cheia de fubá zaéle. Farinha de milho, né? Gente, eu não vou até o fim no liquidificador porque você vai forçando ele, né? Coloca numa tigela e vai mexendo. Vai colocando o fubá devagarinho, como se você estivesse fazendo uma polenta. E vai mexendo. Fica uma massa muito bonita. E legal mesmo. Deve ficar um bolo muito bom. Vai mexendo como se você estivesse mexendo a polenta. Quero mandar um beijo, um abraço. Pra Val, pro Léo, Donato, o Reversor. Abraço pra você, meu amigo. Tudo de bom, viu? Pra equipe toda. Olho mágico. Sala comunicação. Beijão pra vocês. Olha só que bonito que fica. Maravilhoso. Então, já que a gente está aqui, finalmente, mexendo a farinha de fubá, nós já podemos colocar o coco. Imagina a sua delícia que fica esse bolo, né? E já vamos colocar também o fermento. E vamos mexendo tudo. Tá mexendo bem. Fica muito bom, muito bom mesmo. Vamos dar um abraço aí pro pessoal da Zaeli, do Espirituais da Zaeli, a equipe toda aí do Guerra. Abraço pra você, que Deus te abençoe, o Guerra, que vem de São Paulo também, né? A gente está trabalhando aqui. Abraço pra você. Ele que é gerente de marketing da Zaeli. Abraço pra você. Sempre que vocês forem em supermercados, mercearias, aonde for, peça a Zaeli sempre. Se o comerciante não tem, ele vai se sentir na obrigação de pedir, é lógico, né? E fazer aí o pedido, então, pra Zaeli dos produtos. Olha que massa bonita. Dá pra pegar de pertinho dentro. Gente, é uma massa espetacular. Muito bonita. Maravilhosa. Bom demais. Até cura é gostosa, né? Gente, vocês... Vocês sabiam o quê? Que lá no açougue do Planalto, agora tem linguiça feita de costela? Pois é. Eu já tenho a minha aqui pra fazer pra vocês. Não fiz, não sei se é gostoso ou não. Mas o Sidney, aquele cara é engenhoso, viu? Então, ele que começou a fazer, diz que é muito bom. O Tatu diz que é uma delícia, né? Então, eu vou fazer pra vocês também. Vamos assar essa linguiça feita de costela. Aquela costela que você assa no final de semana, que você fica se deliciando. Pois é. Mas, tem o segredinho. Essa linguiça tem que comer ela bem quentinha. E sabe que a costela, quando fica fria, ela fica cebosa, né? A linguiça é a mesma coisa. Então, você assa ela e come bem quentinha. Deve ser uma delícia, né? Mas eu estarei fazendo pra vocês. Bom, pessoal, o bolo do Dom José, o bolo de fubá, vai para o forno em torno de 45 a 50 minutos. Enfiando o palitinho e saindo limpo, está beleza seu bolo pra você tomar aquele café ou um chá, né? Bem gostoso. O chá com leite também é muito bom. O importante é que você faça e se delicie. Tá? Não precisa você comer 4, 5, 6 vezes por dia bolo. Come uma vez só, tá bom? Se você está de dieta. Agora eu vou para o forno e eu mostro prontinho. O Zezé está pronto? Ele já está aqui te esperando? Prontinho! Olha, ele é um gato, viu? É, gente, agora eu vou me apresentar com quem já tem mais de 45 anos de carreira. Com vocês, Zaely. E nós estamos juntos para fazer sucesso com mais de 300 produtos diferentes feitos na própria Zaely. Eu já fiquei fã de todos eles. E se você ainda não é, também vai ficar. Leve esse sucesso para a sua casa. No Planalto, qualidade é tradição. Qualidade é compromisso. Como aqui no Açougue. Com carnes da melhor procedência. Que a gente conhece e confia. Super Mercados Planalto. É daqui. É do coração da gente. Olha o bolo. Muito gostoso. Delicioso. Eu vou me deliciar com certeza com esse bolo. É para o meu cafezinho com leite, né? Ai, gente, é bom demais o bolo de fubá, né? Aí está, então, uma boa dica para vocês. Isso aí eu posso começar de manhã. Estou começando fora de hora. Então, pode fazer o bolo do Dom José. Que é muito gostoso mesmo. Pessoal, vocês que acompanham o programa Nossa Casa, assim, há tantos anos, né? Queria tanto lançar meu livro de receitas esse ano, mas não vai dar. É melhor calçar o pé, porque a situação não está assim. O mar não está para feixe, como dizem, né? Vamos aguentar um pouquinho. Mas, quem sabe, ano que vem, né? A gente faz isso. É o meu objetivo e é o meu sonho. De lançar meu livro de culinária. Neles tanto, já deve ter umas 10 mil. Mas, passar aquelas de maior sucesso para vocês. E seria um livro, vai ser um livro totalmente diferente. Mas, enfim. Gente, lembrando vocês. Das empresas que estão na minha cozinha. Empresas de sucesso. Zaelle Alimentos. Aonde for, peça Zaelle. Supermercados Planalto. Planalto Presentes. Boutique Planalto. E não esqueçam, hein? Que agora tem a linguiça de postela. Então, amanhã ou depois, já estarei fazendo. Vou assar. Vou experimentar aqui na minha cozinha. A ver se é boa mesmo. Viu, Sidney? Quem levou e assou, diz que é bom. Então, eu também quero experimentar. Uma que... Eu sou fã de costela. Eu amo comer uma costela bem assada. Principalmente aquela que você tempera. Deixa no tempero uns dois dias. Depois você coloca no papel, né? E você coloca para assar. Então, ela fica assim, desfiando. Eu gosto, gosto, amo. É muito bom. Com a maionese feita na hora, né? Um arrozinho e sara feito na hora também. Ô, coisa boa. Ai, que delícia. Então, eu vou fazer isso para vocês. Agora, o Michel vai passar para vocês os ingredientes que vai nessa delícia de bolo. Eu nem tirei da parte de baixo da forma, viu, gente? Nem tirei porque eu tirei do forno agora. Vou tirar depois. Vou deixar suar um pouquinho. E o Michel vai passar os ingredientes para vocês. E depois, faça para mim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.